Se você é empresário ou vendedor, realmente todos os dias você tem negações, objeções dos seus clientes. Pega o papel e caneta e anota aí cinco maneiras de você superar objeções em menos de um minuto. Primeiro passo é esse aqui, classifique a objeção. Coloque no papel o que ele falou, ele falou tá caro, vou pensar, qualquer coisa eu ligo, anote a objeção. Número dois, pelo amor de Deus, saiba ouvir seu cliente. Cala a boca e não interrompa o seu cliente. Ah, o saber ouvir é muito melhor do que o saber falar. Bom vendedor, bom empresário, tem dois ouvidos e uma boca, lembre-se disso. Número três, terceiro passo, anote tudo. A memória ela vai te trair, anote. Ou no celular, ou numa agenda, anote. Número quatro, não comprometa o seu comprador. Não fique, não deixe o seu comprador em situação muito fora do eixo. Seja humilde. E número cinco, coloque no papel a solução pra você apresentar pro seu comprador. Bora brilhar? Esses são os cinco passos pra você saber lidar. Bora brilhar? Vai lá e acha, vai lá e venda.